Meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série completa de Sonic Frontiers, beleza? Bom, galera, retomando de onde paramos aqui no vídeo anterior, temos uma esmeralda do caos para pegarmos, né? E ela definitivamente está muito difícil de ser acessada, até porque ela está literalmente do nosso lado. Bom, sem mais enrolação, vamos pegar essa esmeralda maravilhosa porque, afinal de contas, é uma esmeralda do caos, né? Isso aí a gente não deixa passar com tanta facilidade. Então vamos usar as chaves que temos e adquirir a esmeralda amarela. Coisa bonita, brilhante demais, véi! Ai, se maravilha. Bom, com isso temos duas esmeraldas, né? Eu queria muito saber em qual bolso o Sonic colocou essa esmeralda. Eu prefiro não saber. Enfim, vamos retomar com a nossa aventura aqui, tá? E aí, Amy, como é que você está, minha consagrada, beleza? Você não está pronto. Vamos aproveitar para explorarmos mais o mapa, tá? Ah, inclusive, só um adendo, galera. Alguns de vocês provavelmente notaram que eu acabei não postando o vídeo ontem aqui no canal, né? E isso é porque, provavelmente, vocês que assistiram a parte 2 aqui de Sonic Frontiers devem saber, né? Porque, afinal de contas, tivemos vários problemas com... Ah, consegui um coração! Maravilha! Tomara que eu consiga mais, assim, derrotando inimigos. Isso é porque no segundo vídeo da série tivemos uns problemas bem sérios em relação a travamentos, tá? Então eu precisei, basicamente, formatar o meu PC, fazer uma limpeza que já estava pendente há muito tempo, né? E agora que ela foi feita, o jogo está a zero bala. E eu também alterei algumas configurações no game para ter a certeza de que a gente tenha a melhor experiência possível, tá? Então, eu creio e espero que agora vocês estejam conseguindo ver aqui o game com tranquilidade aqui, sem travamento nem nada do tipo, tá? E só reforçando mais uma vez, isso é um problema com o meu computador, tá? Não é com o jogo, porque o jogo, para mim, está rodando lisinho do começo ao fim, tá? Mas eu creio que agora não tenha nenhum problema, né? Bom, temos várias esculturas aqui. Aparentemente, isso a gente acessa depois. Inclusive, vocês aí nos comentários me deram muitas dicas, especialmente a respeito de algumas coisas que eu tenho deixado passar. Por exemplo, aquelas placas lá azuis, no caso, que eu não sabia o que tinha que ser feito. Aparentemente, você precisa girar em torno delas. No caso, essa daqui, por exemplo, olha só. Vamos dar uma giradinha. Vamos dar uma giradinha. Aê, olha o tanto de coisa! Caraca! É muito item que eu perdi, gente, meu Deus. Eu sabia que eu tinha perdido uns itens, mas não tanto assim. Bom, retomamos aqui a nave do Freeze. Eu não preciso vir para cá, né? Vamos para onde o nosso objetivo está indicado aqui, porque, afinal de contas, ainda temos muita coisa. Nossa, olha o tamanho desse mapa. Detalhe, essa aqui é uma ilha, tá? Uma ilha. Esse jogo até... Azura? De novo? Ih, vou ter que derrotar o maluco de novo, velho. Não tem problema. Pelo menos agora vocês vão poder ver a batalha em primeira mão. Porque agora eu já sei o que tem que ser... Não, calma, Sonic. Espera. Soca, soca, soca! Murra! Aê, garoto! Boa! Beleza. Vou ter que aproveitar as minhas novas habilidades aqui para derrotá-lo com mais facilidade. Então vamos lá, galera. Bate... Nossa senhora! Vou pegar uns anéis aqui, porque, afinal de contas, anéis são sempre bons, né, galera? Vamos lá, vamos descer. É, quando eu falei descer, eu não queria descer aqui, jogo. Mas tudo bem! Só tem um anel, senhoras e senhores. Lembrando que o jogo está no modo difícil, né, para a gente conseguir acessar o final verdadeiro. Então, é normal que eu tome uns cacete ali e aqui, né? Vamos lá! Ok, beleza. Consegui combar várias vezes seguidas. É, assim, na teoria, talvez eu conseguiria ir direto ali para cima. Mas eu acho que eu preciso estar com umas habilidades melhores. Meu Deus! Vou pegar esse único anel aqui, porque... Por favor, né, game? Por favor, né, game? Não vou tomar um cacete de você agora, né? Com calma. Desceu, dropou. Soca, soca, soca! Soca, soca! Toma! Ah, foi fácil, cara. Mas, cara, mesmo sendo mais fácil, tipo... As batalhas contra esses mini-chefes aqui são maravilhosas, velho. Maravilhosas. São alucinantes demais, cara. Perfeito. Conseguimos mais uma engrenagem maravilhosa. E aquele cara ali em cima, que a gente tentou bater na última vez, não deu muito certo? Fechou ele embora, né, velho? Pode fazer o quê, né? Ahn... Tá, esses aqui eu creio que a gente não consiga pegar agora, né? Óbvio que não, né? Só uns pontinhos de experiência. Mas isso é... Opa! Ah! Temos mais um desafio de plataformas que se movem. Ó, confesso pra vocês. Não foram muitas vezes que eu vi desafios de plataformas que se movem no jogo 3D do Sonic. Gostei! Achei bacana, porque os controles estão bem gostosinhos, então... Liberamos mais uma... Peraí! Eu tenho três esmeraldas. Achei que eu tinha duas, cara. Ué! Tudo bem. Ahn... Ok. Ignora o que eu falei no começo, então. Essa aqui é a nossa terceira esmeralda, velho. O que um dia sem jogar a Sonic Frontiers não faz, hein, senhoras e senhores? Gaffe minha, falha minha. Ahn... Nesses aqui, inclusive, acho que não tem o que fazer, né? Creio que não, né? É, esses aqui realmente não tem. É só aqueles lá que aparecem, tipo, meio que uma caixinha na placa, tá ligado? Então vamos retomar aqui. Eu vou seguir o caminho pra onde eu estava indo, né? Afinal de contas, é sempre bom. A gente tentar tocar um pouco mais da história. Apesar desse jogo, tá uma delícia de você explorar, cara. Até agora eu não tenho reclamações a fazer em relação à exploração. E aí, Amy? Como é que você tá? Ok. Deixamos a Amy com opacidade maior nesse momento, né? E aí? O que vai acontecer agora? Sonic! O que é que ele tá rodando em círculo, cara? O que é que ele tá triste? Nós temos perdido nossos filhos. Você pode ir para trás, por favor? Ah, um minigame dentro do... Eita, eita. Nossa senhora, velho. Eu estou rolando os bichinhos que nem bola de boliche, velho. Calma, aí eu tenho que levar de... Essa música que da hora, velho. Mano, essa música me dá muito vibe de... Nossa, tem uns... É tipo campo minado. Não! Calmou, calmou. Chegou todo mundo. Pronto, nice. De primeira, galera. Perfeito, velho. Maestria e perfeição, mano. Mais uma esmeralda? Ih, olha lá! Mandou um passinho, velho. Que bonitinho, cara. Conseguimos mais uma esmeralda, ok? Perfeito. Que maravilhoso, cara. Ai, que fofo, mano. É muito fofinho, né, gente? Não tem como, velho. Ok. Aparentemente, eles têm um segredo obscuro. Um super... Ah, o poder do Zap, cara. WhatsApp 2, confirmado? Ué! O quê? Eles morreram? Ok, ok. Vamos continuar olhando. Eles morreram? O que aconteceu com eles? Eles morreram? Como, nada disso aconteceu. Nós nem sabemos o que foi? Não. Mas eu tenho um sentimento de... ...completão... ...comforto... ...completo. Agora, vamos continuar indo. Eu quero terminar nosso tempo aqui, hein, Sap? Parece bom para mim. Os bichinhos morreram, cara. Então, é tipo... É tipo... A partir do momento que eles não têm mais assuntos inacabados, eles partem... ...partem para outra vida, é isso? É tipo o filme do Gasparzinho, de 1995? Que ninguém lembra? Só eu, aparentemente? Tá, o que temos para fazer aqui? Temos mais uma missão... Ah, não. Essa aqui eu já tinha visto. Mas eu não sei resolver ainda. Então, a gente vai tentar depois. Eu já tinha vindo aqui? Acho que já, né? Tudo bem. Vamos para o objetivo aqui. Requisito de acesso. Uma engrenagem. Bom, a engrenagem a gente já garantiu. Opa, calmou. Calmou que vocês querem tomar mais um pau, né? Tome-lhe. Pronto. Peguei mais uma frutinha. Inclusive, deixa eu aproveitar e já levar esses filhotinhos. Os filhotinhos lá para o ancião, no caso, né? Para o coco ancião. E afinal de contas, eu... Calma, calma, Sonic. Calma, meu nada. Eu tenho item para pegar, velho. Inclusive, no momento que eu mexi nas configurações desse game, eu fiz algumas descobertas bem interessantes que eu queria mostrar para vocês aqui nesse momento. Dá uma ligada. Se você pausa o jogo e entra aqui na parte de opções, configurações do jogo, cara, olha isso aqui. O jogo, ele te dá a opção de você mexer em literalmente tudo. Velocidade inicial, velocidade turbo inicial, velocidade de giro, velocidade turbo de giro, velocidade máxima, sensibilidade da direção, aceleração, altura do salto e velocidade da câmera. Então, assim, se alguém reclama de, ah, o Sonic está muito lento, ou o Sonic está isso, ou o Sonic está aquilo, basicamente essa foi a solução aí dos caras falarem. Tá, então resolve você. Deixa como você preferir, tá ligado? Como eu estou bem satisfeito com as coisas que, enfim, o jogo me propôs aqui nas configurações padrão, então eu vou manter dessa forma. Eu vou manter dessa forma porque sim. Eu queria tentar combar, mas eu esqueci que você tem que atacar o botão do L2 antes. Nossa, o bagulho estrorando ali, velho. Estrorando ali é fogo, hein? Desculpa, gente, eu estou empolgado. Eu estava com saudade pra caramba desse jogo, velho. Opa, temos coisinha pra cá que eu acho que eu não vi ainda. Aqui temos. Tá, ah, não, ali eu já fui, mas eu fui do outro lado da montanha. Eu tinha um bagulhinho escondido aqui, cara. Mais um coração, nice! Let's go, mano, let's go! Eu queria tanto poder subir ali, mas eu não posso ainda, infelizmente, né? Ok, o que temos aqui? Mais caixinhas. Ah, e alguns de vocês também me recomendaram a pegar o máximo de anéis possível. Mas vocês não me falaram o motivo. Mas eu vou escutar vocês, tá? Eu vou escutar vocês, eu vou tentar pegar o máximo possível. Até o momento de eu não perder, ó. Especialmente aqui, quando a gente passava pelas árvores, gente. O jogo, ele ficava num lag desgramento na gravação. Agora, aparentemente, está resolvido. Opa! Legal, o fogo do Sonic é lixo de cara. Não, pera aí. Tem que apertar o botão que está indicado. Ok. O A você vai... É engraçado ter alterado os comandos, né? Mas eu acho que é porque eu devo ter atualizado o PC, né? Você tem que apertar os botões corretos aqui. Mas agora ele está dando as configurações dos controles de Xbox. Tudo bem, eu vou me acostumar. Eu vou me acostumar. Joguei muito Sonic Unleashed no Xbox. Rastro de destruição. Agora vocês podem ver as conquistas que eu estou pegando também. Não está mais cortado, tá? Que é isso, veio? Oxi! Nossa, eu jurava que era um pássaro rodando. É um pedaço de caixa. Eu achei que era um pássaro, veio. Virando o peão da casa própria. Opa, calma, calma. Vou dar uma vez para pegar mais anéis. Vocês me falaram para pegar anéis, eu vou pegar bastante anéis. Que isso? Entendi, fez sentido para mim. Para vocês, fez? Legal, para mim também não. Opa. Cadê? Não tinha mais um? Já solei os dois? Caraca, que maravilha. Inclusive eu inverti também os comandos da câmera, porque eu sou mais acostumado com os comandos invertidos de câmera. Calma, vamos com calma. Eu devo ter feito alguma cagada ali, porque eu fui muito rápido. Opa, opa. Calma. Nice, ó. Manobrista. Beleza. Isso aqui, o que que é? Mais um desafio para a gente. Ah, legal. Isso aqui eu tinha visto no trailer. Corre e leve o velocímetro ao máximo. Vamos lá, então. Vai, go, go, go. Gotta go fast. Yes. Conseguimos. Com isso, mais parte do mapa é liberado. E ganhamos uma frutinha também. Eu vou chamar isso de jaca, mano. Mas eu não sei até agora que fruta é essa. Já estamos com quatro esmeraldas de sete, cara. Eu achei que a quest, no caso, a busca pelas esmeraldas, ia seguir até o final do game. Mas aparentemente não, né? Se a gente está pegando no primeiro mundo quase todas as esmeraldas, então vai ser aqui. A gente precisa vir à noite aqui, velho. Será que o Sonic vai virar o Air Hog? Bem que eu queria, gente. Bem que eu queria. Opa. Temos uma mola. Caraca, velho. É muita coisa para explorar aqui. Eu estou amando, velho. Vou pegar o corrimão aqui. Subiu aqui. Deu um super looping no grind. Tony Hawks. Vou com calma aqui. Ah, que calma, caceta, mano. Eu sou o Sonic, cara. Eu não preciso ter calma, velho. Calma é para os fracos, mano. Vamos com tudo aqui, ó. Sou veterano em Sonic, cara. Relaxa. Nice. Nossa, gente do céu, como a gente está alto. Que vista magnífica daqui, cara. Eu meio que levei os anéis voando para longe, né? Ok. Mais experiência. Cara, olha... Essa... Mano, olha que vista mais linda, cara. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Mano, eu estou abismado. Opa! Aquilo é do Mario Odyssey também, né? Tostarena? Tostarena, senhoras e senhores? Quem jogou sabe do que eu estou falando. Vou fazer várias manobras aqui. Ai, meu Deus. Nossa, será que eu consigo bater no Squid Game aqui? Bom, eu não queria ter feito isso, né? Mas tudo bem. O que é que eu fiz? Vou socar as caixas. Vai que tem coisa escondida. Bom, eu não quero pegar esse cara agora, honestamente. Eu queria um jeito de escapar do boss, velho. Porque eu não tenho como tankar esse boss aí. Eita, peste. É, contra esse maluco não tem como solar normal, cara. É só no... No super chutes. Ai, escapamos do boss. Beleza. Deixa ele embora. Às vezes o Sonic, ele dá umas... O que é isso? Oxigênio. Temos fase submersa, senhoras e senhores. Ganhamos, vencemos. O Sonic voltou a aprender a correr debaixo da água, velho. Tudo bem, velho. Amei. Já amei mais ainda isso aqui, cara. Tô ansioso pra ver o que a gente vai enfrentar. Eu queria chegar naquele corrimão, mas eu não consigo. Gente, olha que lindo isso, cara. Olha que coisa mais linda, velho. E agora parece que o Sonic não corre mais por cima da água, né? Ele corre na própria água. Vamos lá. Será que eu consigo pegar aquele corrimãozinho safado aqui? Consigo, né? Opa. Calmou. Nice. Maravilha. Vamos com calma aqui, porque precisamos de mais itens. Inclusive um coração, um belo de um coração, mano. Nossa senhora. Ganhamos 200 pontos ali embaixo, velho. Maravilha. Isso aqui, pelo visto, a gente não pode fazer agora, né? Ou pode? Não, não pode. Tá trancado, né? A gente já tinha explorado isso aqui. Olha o popinho ali que vocês viram, velho. Popinho bárbaro ali, velho. Ah, mais um de você, velho. Tá chato, hein, meu nobre. Beleza. Muito obrigado de nada. O que temos aqui em cima? Ok. Vamos pra cá. Pra cá, depois pra lá. Oiê, meu nobre. Bem-vindo de volta, meus caros cocos. Obrigado, Sonic. O que acha de ganhar mais poder? É pra isso que eu vim pra cá, né, meu nobre. Então, com o que deve começar? Vamos aumentar a velocidade, né? Quero aumentar bem a velocidade. Subir o nível de 1 pra 2. Caraca, bem pouco, hein? Quero mais. Pronto, agora você está mais rápido. Velocidade nunca é demais, não é? Mais alguma coisa? Vou aumentar a capacidade de anéis também, porque a gente já tá quase na capacidade máxima. Subiu o nível de ring. Nossa, 406, cara. Só isso. Pronto, eu aumentei sua capacidade máxima de ring. Revigorante, não é? Mais alguma coisa? Bom, quantas vezes eu posso aumentar o bagulho? Eu vou aumentar mais a velocidade, gente. Eu vou focar bastante nisso. Se bem que isso poderia ir um pouco mais rápido, né? Adeus, Sonic. Cuide bem de você e dos meus queridos cocos. Tamo junto, meu nobre. Vamos ver se agora a gente tá gara-go fast. Tamo um pouquinho melhor. Mas não muita coisa, não. Não tamo muita coisa. Eu preciso melhorar bastante ainda pra estar numa velocidade satisfatória. Vamos lá. Temos mais um desafio de tempo. Eu vou querer fazer isso. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Tomara que seja pra chegar num lugar. Eu não gostei muito daquele de você ter que girar nos objetos. Ok. Parece ser fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá tranquila, velho. Vamos lá tranquila. Aqui. Ahn... Ok. Turbo potente? Se o Sonic usar a quantidade máxima de rings para o turbo, ele pode correr em velocidades ainda mais altas, emitindo um raio azul ao redor dele. Quando a contagem de rings é reduzida, ele volta à velocidade normal. Caraca! Pé de chumbo no... Ok. Agora tá explicado por que vocês pediram pra eu pegar anéis. Muito bem explicado. Rapaz. Mano... Super... Olha isso, cara. Olha a diferença de velocidade do nosso Sonic, meu irmão. Cara, ele vai muito... Ah... Peraí. Peraí. Eu tô sentindo o cheiro de vingança aqui. Calma lá, velho. Calma lá, Squid Game. Já vou resolver o... Não, Sonic. Calma. Não era pra cá, Sonic. Ah! Droga. Eu errei. Eu errei. Eu errei! A gente precisa pegar esse Squid, cara. Não! Eu fiquei preso aqui! Como é que eu fiquei preso aqui, jogo? Que isso, cara? Bom, vamos atrás do Squid, então, porque agora, pelo menos, a gente pode pegá-lo, né? Olha isso, cara. Pô, tá explicado, então. Você não precisa upar pra derrotar o maluco. É só você pegar as anéis. Só que eu não posso... Eu não posso tomar muito hit, né, minha gente? Eu não posso tomar muito hit, porque se eu tomar hit, já era. Dá pra vir aqui? Ponto de Pesco Oeste. Eu não consigo pegar ainda? Ah, pelo menos não. Com a pena. Mas tem mais Cocos aqui. Acho que já tinha pegado vocês. Ok, vamos correr pra caramba. Vamos lá. Parei do nada e fiquei meio assustado. Ok. Caraca. Que isso, Sonic? Você tá muito... É verdade. Realmente, Sonic. Mas agora você tem um trabalho melhor pra fazer. Derrotar o Skid Game, velho. Vamos pegar ele. Tentar pegar ele, né? Eu não posso tomar hit, né? Detalhe, porque se eu tomar hit, eu perco... Olha isso, cara. Ah, ele ainda vai mais rápido que eu pra caramba, velho. Calma, calma. Segura o turbo. Nossa Senhora. Vai, Sonic. Por que eu não consigo pros lados? Ah, tá. Porque tá automatizado aqui. Vamos, Sonic! Será que ainda não vou conseguir dar um pau nele? Esse maluco é chato, hein? É chato, hein? Chatão você, meu nobre. Toma, meu filho. Otário. Ah! Derrotado o Games, velho. Oh, isso foi complicado. Isso foi intenso, velho. Fiquei com um pouco de medo. Opa, engrenagem, cara! O maluco dá uma ferrada engrenagem, velho. Caraca, que massa. Ó, já temos mais um tesourinho pra nós. Maravilha. Muitos itens pra dar pra M, velho. Muitos preçosos. Ih, mais um desodorante rolou, cara. Não vou perdendo aí pra velocidade agora, né? Claro que eu vou. Nossa Senhora. Que isso? Que isso? Mas que diabo? Calma, eu fiquei até confuso porque eu esqueci como é que se luta, cara. Calma. Ah, dá pra ficar no soco. Soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira aqui. Soco, bate. Soco, vira. Soco, bate, vira. Ok, calmou. Vai, desodorante rolou. Tchau, rolou. Tchau, rolou. Conseguimos um impulso espectral ali, velho. Mais uma engrenagem. Perfeito. Maravilha. Por que tem uma barra de vida rolando ali embaixo? Por que tem uma barra de vida rolando ali, velho? Que isso, velho? Todo estranho, velho. Ah, e aí? Eu pulei instintivamente, eu juro. Eu só vi os bagulhos e eu pulei, velho. É assim que funciona a cabeça do jogador de Sonic, velho. Ahn, tá. Isso, assim mesmo. Exatamente assim. Exatamente assim. Esse berro foi muito bom, cara. Esse berro foi muito triste, velho. Tudo bem, tá safe. Vamos de novo. Eu propostamente morri, gente. Confio. Eu queria voltar aqui. O que temos aqui? Na real. Depois eu vou pra lá. Eu não me dei muito bem pra lá. Dá pra correr pra cá? Não, Sonic! Eu vou de novo. Eu vou de novo. Ah, não, Sonic. Agora não adianta aí. Eu queria morrer pra ser teleportado ali pra cima. Opa. E aí, mano, abre. Gente, eu tô me salvando muito fortemente aqui, velho. Eu não sei como que eu tô fazendo essas coisas, mas tô. Ó, tamo aqui por cima. Se eu fosse por baixo, eu acho que eu tinha risco de voltar, mano. Tudo bem. Pra onde que eu vou? Eu acho que eu vou... Tá, eu vou pra cá, só que agora da maneira correta. Obrigado. Muito obrigado de nada. Opa. Dava até pra bater naquele balão. Eu não bati porque eu sou burro. Ok. Ah, é uma espécie de atalho pra você subir aqui com o mano. Mamãe! 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 Nossa, muito satisfatório. É muito satisfatório você dropar vários inimigos. Até com o próprio roaming attack, cara. É muito satisfatório, irmão. Vou pegar bastante aqui porque eu preciso par, gente. Gotta go fast! O que temos aqui? Nossa senhora! É um puzzle de grind, velho. Passei de primeira. O que é isso, jogo? Você acha que você tá falando com quem, irmão? Você acha que você tá falando com quem, jogo? Você acha que eu não sei o que eu tô fazendo, irmão? O que é isso? Eu realmente não sei, né, mano. Só tô fazendo. Só tô fazendo, velho. Ok! Mais anéis roxos. Nossa! Sonic, que violento, cara. Você não precisa ser tão vândalo nesse nível, cara. Só um pouquinho, mano. Com as coisas do Eggman você pode. Não, isso aqui não tem como quebrar, não. Temos mais Cocos aqui. Isso vai levar pra algum lugar, mas eu não quero ir agora porque eu quero explorar o que tem aqui. Temos mais Cocos. Tá, ok. Vamos dar uma analisada. Ah, mais uma esmeralda! Só que eu acho que eu não preciso... Eu não consigo pegar o consigo aqui. Tá dando 13, né? Será que eu não consigo pegar agora? Eu acho que eu venho pra cá depois, hein, galera? Hum... A gente veio pra cá depois, então. Tudo bem. Pelo menos a gente sabe onde tá isso. Eita! Eita! O que é isso? Que... 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 Do nada eu tô em queda livre, irmão! Do nada eu tô em queda livre! Que da hora, velho! Olha a queda livre, mano! Eu quero bater no pardal. Vou bater no pardal. Ah, droga! Achei que ia pegar as asas dele, velho. Fazer igual o Kratos no God of War 2. E aí? Bom, vamos... Vamos seguir o objetivo, né, gente? Não tem muito mais que a gente consiga fazer aqui, né? Até porque a gente já coletou bastante coisa. Eu queria pescar. Eu queria ver como é que é a pesca do jogo. Tô muito curioso pra ver, porque eu vi muita gente elogiando a pesca deste game. E eu gosto de pesca. Eu gosto do Big, eu gosto de pesca, gente. Eu sou uma... Minoria, eu sei. Mas não tem problema que se dane. Eu gosto de pesca. Acabou? Nice, maravilha. Opa! Temos mais um coração para nós. Perfeito. Quase 69 corações. Óbvio, né? Claro. Vamos pegar essas moeditas. Mais uma caixita. Vamos pular aqui. Cara, é muita coisa pra explorar, irmão. Só de ver esse mapa eu já tô até... Você perde o rumo. Você não sabe o que fazer. Tanta coisa que tem pra ver, cara. Isso é muito bom, cara. Muito positivo. Tô vendo umas moedinhas ali, hein. Calma aí que eu consigo chegar, sim. Calma, Sonic. Você consegue. Você consegue. Ah! Não! Acertei o botão errado. Pera aí. Vamos mais de cima ainda. Ixi! Eu tenho que fazer uma acertada precisa lá, hein, senhoras e senhores. Porque senão ele não vai pular, não, hein. Vai dar problema, hein. Calma. Pô, legal. Não consigo nem ver. A câmera não focou pra mim. Eu tenho que focar eu mesmo, velho. Tudo bem. Óbvio que eu tenho que focar eu mesmo, né. Só que foi meio burro ali. Nossa, o balão tá bem baixinho, cara. Eu tinha ficado meio confuso sobre aonde tá o balão. Ó. Ué? What? Ah, então eu não tenho que se dar nisso aqui. Então vambora. Eu acho que eu tava tentando fazer o contrário do bagulho, gente. Por isso que eu tô apanhando aqui. Vamos ver aonde que tava a pescaria, senhoras e senhores. Eu espero que o jogo esteja muito liso pra vocês agora, viu. Espero que esteja. Porque pra mim tá uma delícia. Hum... Nada pra cá. Ok. Vamos pra lá, então. Ah, pra lá eu já tinha ido, né. Não, acho que não. Eu não lembro de ter vindo aqui. Não, definitivamente não vim aqui. Senão eu teria que pegar todos esses bichinhos aqui. Let's go. Nice, moleque. Hum... Ok, chegamos na Amy. E aí, minha consagrada. Então, no caso, a quantidade de coração que mostra em cima da Amy não é a quantidade de coração que a gente precisa pra prosseguir. É a quantidade que falta restante pra gente pegar. Por isso que às vezes aparecia 10 e eu não conseguia passar, porque precisava de mais 10. Não é que eu conseguia passar se eu tivesse 10. Sonic já tá entediado, gente. Você de novo? Submite. As suas ações reclusas engançam o mundo. Você quer explicar como salvar meus amigos é uma coisa ruim? Você é um combate de inimigo. Eu não vou compartilhar dados com você. O que está errado com você? Sonic nunca vai endangerear ninguém. Ele ainda vai ajudar esse Coco reunir com seu verdadeiro amor. Amém. Um status emocional muito vago e variado em sua definição. Vocês são todos muito ignorantes de ser ajudados. Quem... O que foi essa, garota? Além de ser uma dor... Não tem dúvida. Justo. A gente também não sabe. Olha, eu vou falar pra vocês. Felizmente, esse foi um game que até o presente momento eu não peguei absolutamente nenhum spoiler. Então eu não faço a menor ideia da onde que o jogo tá indo. Olha que sol bonito! Que sol reluzente e brilhante, mano. Vamos lá prosseguir. Olha isso. Gente, olha pra isso aqui e me fala se não lembra. Sonic 2006, o trailer de anúncio do game. Lá em 2005, cara. Olha isso. Cara, é igualzinho, velho. Só que feito bem. Massa, velho. Opa. Meu Deus! Quanta coisa. Ok, maravilha. Vamos subir aqui. Cada canto é uma exploração diferente, gente. O legal é que, tipo, cada aventura que você faz no jogo é completamente diferente da última, né? Porque você sempre vai achar alguma coisa nova, né? Opa. Pera aí que eu tô suspeitando essas caixas. É. Minha suspeita se mostrou sem útil. Vamos ver. Com cautela aqui, né, senhoras e senhores? Nice. Maravilha. Vamos fazer várias manobrinhas. Nessas partes aqui eu só costumo girar o analógico. Eu acho que é a melhor maneira de você conseguir farmar ponte. Opa. Caraca, contanel. Tá, beleza. Pra onde que é o objetivo mesmo? Bom, pra cá, né? Tudo bem, vamos pra lá, então. Outra hora a gente vai achar um canto pra pescar, gente. Não vai ser agora, infelizmente. Se bem que eu tenho quatro engrenagens, né? Eu poderia dar uma caçada nisso. Salve, Amy. A gente pode prosseguir. A gente pegou tanto coração que dá pra prosseguir muito na história do game. Pelo menos nesse começo. A gente tá com muito coração, velho. Tem que dar amor, né, pros nossos amigos, velho. E aí? O que vai acontecer agora? Eu gostei dessa forma de progressão do game. Achei muito legal, velho. Bem criativa também. Tem algo errado? Eles dizem que o seu Amore foi estacionado na parte longe do campo. Esse é o campo. Eu não vejo muito de farmacêutica acontecendo. Talvez, se você usar essa nova técnica de sua, você pode limpar todo esse arco de árvore. Hum, ok. Sim. Um sorrisinho do Sonic. Que bom, fofinho, cara. Tá, ok. Mais um desafio. A primavera está no ar. Remova ervas daninhas com Cyberloop e consiga 7 mil pontos antes do tempo acabar. Cuidado com as abelhas. Use o Cyberloop rápido em volta das sementes para fazer as flores desabrocharem e atrair as abelhas. Ok, interessante. Interessante. Estou com medo. Vamos lá. Cuidado com as abelhas. Eu não esperava coisa diferente vindo de mim. Vamos lá. Vamos. Tem que conseguir 7 mil pontos. É ponto pra caramba, irmão. Ok, vamos lá. Fazer os maiores círculos possíveis. Será que eu consigo ganhar se eu fizer um Among Us, gente? Ah, droga. Deu ruim. Ai! Não! Ok, 1.060. Eu vou tentar fazer um Among Us aqui, gente. Só pra rir, tá? Prometo pra vocês. Amor. Ó, meu Among Us. Ficou igualzinho, ó. Não! Volta aqui, Among Us! Tudo bem. Eu vou... Não deu certo, meu... Tá, vamos atrair essas abelhas. Pelo amor de Deus. Essas abelhas estão me dando trabalho. Calma, calma. Tá, falta pouco. Falta pouco. Eu nem sei mais onde eu tenho que fazer. Tô vendo nada. Tá noite. Não tô vendo a plantação. Aqui... Tá, agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Vixi! Só isso. Caraca, tem tempo. Agora que eu vi que tem tempo, irmão. Vamos! Sem tempo, irmão! Sem tempo, irmão! Nice! Com 14 segundos restante, velho. Quase que não deu. Um hit restante e 14 segundos, velho. Tô de parabéns. Eu consegui ser um imbecil. Mas tudo bem. Deu certo. Isso que importa. Mais uma esmeralda! Ai, que maravilha, cara! E aí? Vai fazer o passinho? Eu amei essa dancinha, cara. Eu amei essa dancinha. Eu amei essa dancinha, cara. Então, tudo isso era uma terra de farm, né? Sim. Eles podem parecer assim que era abundante. Mas agora... Eu quero dizer... É... É grátis? Sim. Mas... Eu vi esse tipo de recuperação em áreas que Dr. Eggman tem desigualdade. Algo que arruinou essa terra. E ela está quase começando a recuperar. Então, nós precisamos ter certeza que tem bastante tempo para se curtir. Certo. Exato. Justo. Justo? Colete chaves de cofres de portais. Eu preciso achar portal, né, gente? Na verdade, tem portal no mapa. Ah, tá. E eu acho que eu entendi por que eu não consegui abrir o mapa. Será que é porque eu estava em batalha? Ou será que eu tenho que ficar para... Opa! Mais um baúzinho do tesouro. Porque na parte anterior eu não consegui abrir o mapa. Ok. Muito obrigado por isso. É, você não pode estar em batalha. Aí você consegue abrir o mapa. Deixa eu analisar aqui para ver o que temos, velho. Ah, vamos ver. Colocar marcador. Tá, dá para a gente colocar uns marcadores aqui. Tem o cocô rei. Eu tinha esquecido dessa função dos marcadores. Isso aqui é para liberar mais mapa. Tem a esmeralda aqui. A gente precisa de seis chaves, cara. Ah, isso daqui é mais coração. Eu queria achar a fase, mano. Qual que é o ícone que representa a fase? Não tem uma legenda? Alguma coisa? Ahn... Bom. Tem uma M aqui com uma engrenagem, né? Eu creio que seja no objetivo. Mas a gente já vai descobrir. Cadê o marcador? Tá ali? Tá ali. Ah, ali aparece o raio. É verdade. O jogo tinha falado que aparece um raio para te indicar onde você precisa ir. E realmente aparece. Tá, não lembro de ter vindo aqui. Eu acho que a gente não explorou esse pedaço ainda. Meu Deus. Caraca! Pulo perfeito. Estou fazendo uns pulos muito perfeitos aqui nesse game. Mas é que é um jogo gostoso de controlar, velho. Você consegue fazer as coisas com muita facilidade. Vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos para lá. Eu creio que não seja, né? Obviamente que não é. Até porque a luz está lá no mapa. Eu fico distraído. É muita coisa, gente. É muita emoção. Eu fico distraído com as coisas no mapa. Por que o meu turbo está infinito? Não entendi, mas tudo bem. Ok, beleza. Temos uma engrenagem. Então, vamos fazer a boa aqui. O que que... O que que teremos aqui? Bem que eu estava precisando explorar mais fases assim. Na última eu não explorei muitas, né? Na verdade, acho que nas duas últimas partes eu só explorei, tipo, uma ou duas em cada, né? Vamos lá. Chega o objetivo. Conclua com o tempo nível S. Conclua com 40 anéis. E pegue o rim de estrelas vermelhas. Ok. Vamos lá. Eu vou pular essa animação? Não quero pular a animação. A animação é boa. É bom de ver. Nice, velho. Nice! Tá, encadei com o turbo de ataque. Eu não passei, mano. Pronto, ó. Tá encadeado. De novo eu errando o botão. Parabéns, Gabs. Parabéns, Gabs! Vamos ver no que que vai ser baseado essa missão de cyberspaço. Chemical Plant! Tá, essa fase é a fase que é literalmente a chameca... Eu me recuso. Vai, Sonic! Essa aqui é praticamente a chamecau planta do Generations. Então eu já tô familiarizado com a fase. Bem familiarizado, diga-se de passagem. Opa, poderia ter ido por cima, né? Mas não foi. Droga. Vamos pelo grindzinho mesmo. Nice. Vai ter o pulinho. Não! Errei! Droga. Tive que coçar o nariz e o Sonic deu uma paradinha também. Ah, e aqui já vai pro final da chemical plant, tá ligado? É a versão mais curta dela. Ok, peguei aqui na saída do gol. Tá, essa parte é nova. Essa parte eu não lembro de ter visto na chemical plant, não. Essa aqui sim. Nossa. Ah, droga! Perdi o desafio. Opa. Tem um red star. Nossa, até os inimigos são... Não! Peraí, pelo menos... Pelo menos você eu vou pegar, beleza. Aí. Agora vambora. Se eu não tô segurando pra frente, o Sonic para de dar boost. Eu tenho que lembrar disso, velho. É uma parada que pode parecer meio óbvia, mas não é tanto assim, velho. Porque nos outros você só segura o botão e solta o analógico e ele vai embora. Ok, o rank S é 1,15. Ah, é bem fácil, poxa. É bem fácil, na real. Dá pra gente conseguir também. Só preciso achar os dois primeiros anéis vermelhos. Será que tá pra cá? Bom, deve estar nas outras rotas, imagino, né? Vamos lá. Talvez aqui essa rota pareça nova. Nem sei pra onde eu fui. Meu Deus! Caraca, essa rota é completamente diferente. Não, peraí. Eu já sei que eu perdi anel. Aqui tem que ser exploração de rota, gente. Vamos por essa aqui. Não! Eu quero por a outra, velho. Você é burro, cara. Vamos lá. Vamos ver o que temos. Vamos lá. Maravilha. Tá, agora vou... Calma, Sonic. Calma! Pô, nessas horas aí o drift faz falta, viu, mano? Ó, música babra. Nossa, eu jurava que tava aqui. Tudo bem. Não tá, aparentemente. Ué! Vou tentar uma última vez. Mas eu juro pra vocês, eu não enxerguei esses dois primeiros Red Star Ring, né? Não enxerguei. Vocês enxergaram? Eu juro pra vocês que eu não vi. Será que tá... Ah! Olha só que filho de uma mãe, cara. Ah, esse foi o primeiro, então não tem nada pra trás, né? Vamos pra frente. Vamos fazer um encadeamento aqui. Talvez esteja ali. Não sei, a câmera tá travada aqui, eu não consigo ver. Não parece ter nada pra cá. Talvez aqui em cima... Tem alguma coisa que eu não vi. Opa! Já enxerguei. Já vi onde tá. Não tava lá? Ixi, cara. Pô, que pena, né? Que pena, cara. Mas que peninha, velho. Eu morri de uma forma muito lixa, cara. Vocês viram, né? Sério que eu não peguei? É, gente. Meu desempenho está como aqui? Impecável. Impecavelmente ruim. Horrível. Horroroso. Eu tô sentindo que tem alguma coisa que eu não vi pra cá, velho. Deixa eu dar uma explorada aqui. Eu já tinha vindo aqui? Já, né? Não, eu já tinha vindo aqui. Realmente não tem nada mesmo. Então, beleza. Vamos prosseguir. Eu preciso muito achar o outro anel, cara. Deve estar escondido num lugar muito sacana, velho. O que se eu for por baixo aqui? Tem passagem pra ir por baixo? Não, né? Tem coisa aqui? Não também. Faço a menor ideia de onde posso estar, gente. Não faço a menor ideia. Mas depois eu tento. Eu vou explorar depois isso aqui com calma, mas... Pelo menos deu pra pegar a chave já, né? Tá ótimo. Pronto. Nice. Treinamento já foi cumprido. Inclusive, faz tempo que eu não compro alguma coisa, né, velho? Eu vou comprar alguma coisinha aqui. Ok. Na real, é meio que obrigatório explorar essas fases, né? Eu só tive duas chaves, cara. É muito pouco. É muito pouco, irmão. Lindo demais. Tá, e agora? Dá pra falar com a Amy aqui pra prosseguir de alguma forma? Amy? Amy é nobre. Beleza? Bom, vamos falar com ela. Eu peguei muito coração, velho. Já dá pra adiantar quase a história inteira mesmo. Realmente, velho. Como você está sentindo, Amy? Eu quero dizer, o que é que você está sendo... ... gostoso? Honestamente, eu não sento aquela diferença, desde que você ajudou a acelerar a minha mente. Eu acho que se sente meio... Hum... ... detetado? Você nunca fluiu em um sonho? Como você é mais lento do ar? Isso é o que se sente para mim, de qualquer forma. Nossa, que estranho. Eu só queria que eu pudesse finalmente lander e ser whole de novo. Passe aí, Amy. Eu vou descobrir algo. Eu gosto da direção de doblagem do game. Eu estou começando a gostar muito disso aqui, né? Tá, aí. Vamos fazer alguns upgrades, se é que eu posso, né? Tá, dá pra upar aqui. Habilidades de combate desbloqueadas são ativadas automaticamente durante os combos, mas o dano causado será reduzido. Hum... É, dá pra habilitar ou desabilitar. Esse aqui eu não vejo muita utilidade, não. Eu prefiro eu mesclar. Senão, eu vou ter que ficar apertando o mesmo botão sempre, né? Cyber looping rápido. Faça um cyber looping rápido em volta do inimigo quando o medidor ficar no máximo e na cor azul. O medidor é preenchido a cada ataque. É possível usá-lo sem interrupção enquanto estiver azul. Esse aqui parece ser mais jogo, hein? Vamos treinar? Tá. Ok, foi fácil. Tá, é só você dar um toquezinho, no caso. Você não precisa ficar segurando ou apertando o Y, né? Perfeito. Maravilha. Então, quanto mais você atinge o inimigo, pelo que eu entendi, mais dano ele toma. Ou pode não ser isso também, né, gente? Tá, pra onde nós vamos agora? Hum... Deixa eu dar uma analisada aqui no mapa. Ok, temos essa torre aqui, certo? Temos o Coco Mestre ali. Tem essa filha da mãe ali. Mais um. A Amy, ela tá aqui dessa vez? Não, ela tá preenchida já, né? Ah, não, pera. Tô confuso. Não, eu acho que a Amy realmente tá lá. Estranho, não tá mostrando... Não tá mostrando... Eu tinha liberado mais totem aqui, não tinha? A não ser que eu esteja... Ah, nossa. Nossa, caraca, velho. Eu tô do outro lado do mapa, irmão. Eu fui lá pra casa do caixa-prego, velho. Então, vamos botar o objetivo aqui e vamos perseguir a Amy aqui. Quero ver o desenrolar dessa história pra eu poder, pelo menos, ir liberando mais possibilidades. Afinal de contas, eu tô lotado dos corações, cara. Eu acho que já tá bom, né? Já tá bom pra liberar o restante aqui. Dá pra chegar lá? Não. Droga! Bom, mais um coração nunca é demais, né? Vai, Sonic. Boa, meu nobre. Beleza. Aproveitar pra subir aqui. E esse Coco King aqui? Eu vi alguém aqui, eu não tô ficando louco. Não vi? Eu devo estar vendo coisa, então, gente. Eu devo estar vendo coisa, eu sou loucaço. Não, eu quero tentar fazer uma parada louca aqui. Ai, droga! É o contrário. É o contrário, droga. Nossa, velho. Eu achei muito que eu ia pegar aquilo lá da forma mais selvagem e alucinante possível, velho. Olha que jogo lindo, cara. Jogo delicioso. Que jogo delicioso, maravilhoso, gostoso, cara. Pô, é muito satisfatório você sair correndo pelo mapa, tá ligado? É muito bom. Ó, calmou, calmou. Beleza. Consegui fazer uma manobrinha boa ali. Opa, parou, Sonic, parou. Seu ponto final é... Ué, não era aqui? Não era aqui? Pô, aparentemente... Pô, aparentemente... Ô, seu desgramento, velho. Grosso. O cara é grosso, mano. Pô, então, aparentemente... A Amy não tá aqui. Aqui tá falando que ela tá aqui. Talvez isso aqui já esteja terminado, né? Eu não sei, gente. Não tem nenhum objetivo fixo aqui. Eu acho que... É, manobre. Ok, vamos ganhar mais poder ou vou aumentar a capacidade de anéis. Isso aqui eu tô vendo que vai ser bem útil, considerando que, né? Sempre bom. 812, beleza. É bom a gente sempre ficar devolvendo os cocos, velho. E tem um monte de coco no mapa, com certeza. Escondido, que você não faz nem ideia que você passou por ele, mano. Confia. Será que ela tá ali em cima? Não sei, galera. Estou muito confuso. Confuso estou. Tá. Achamos mais um mini puzzle aqui. Mais um coração pra gente garantir a vitória. Lightspeed Dash. Veio pra cá. Desceu, dropou. Não é você. Você já tinha matado, não tinha? Eu já tinha matado esse cara. Eu não quero matar ele de novo. Não tô afim. Ok, senhoras e senhores. Pelo que eu tô entendendo, a gente vai precisar começar a explorar mais quatro chaves. Ah, óbvio. Tá ali em cima, né? É que eu tô nessa parte do mapa aqui, eu fico confuso. Peraí que eu tô no modo combate, galera. Estou no modo combate aqui. Aproveitar pra pegar, né? Nunca é demais. Ok. Caraca! Tinha umas moedinhas roxas, Babri. E eu ainda não achei o portal. Pra gente ir lá pro... Calma, calma, calma. Calma que aqui tá perigoso, meu consagrado. Relaxa, velho. Nem eu sei o que eu fiz, mas ok. Deu bom. O que eu fiz, cara? Pera. Vamos tentar de novo. Passou o time certinho. Bum! A frutinha quicando, velho. Que bonitinho. Nossa senhora. O Sonic, ele flipa muito, velho. Ele é muito Tony Hawk's pra Skater 2, velho. Muito, cara. Muito mesmo. Ok. Vibramos isso aqui. Só pra rir. Deixa eu dar mais uma olhada no mapa, gente. Eu tô conhecendo o jogo, né? Vocês têm que lembrar disso. Missão de espada. Bom, isso aqui tá vibrando mais, né? Se bem que eu não posso pegar só esse. Eu preciso liberar mais parte do mapa. E também tem essas missões aqui pra fazer. Bom, eu posso fazer o seguinte. Será que eu consigo voltar pra lá? Se eu conseguir voltar pra lá, tá ótimo. Se é que eu vou conseguir, né? Conseguir chegar lá vai ser um probleminha. Opa. Calma. Muito obrigado pelo tesouro. Agradeço. Obrigado de nada. Thank you very much. Mais um... Caraca, tá cheio de tesouro aqui, mano. Thank you very much. Mais uma engrenagem. Então, com isso, a gente já consegue acessar uma outra fase que a gente ainda não tem acesso. Cara, eu tinha visto aquele bagulho de pesca, mas eu real não lembro onde tava, gente. O mapa é muito grande. Eu me perdi, velho. Eita, peste. Isso aqui foi... Ah, eu tô indo ao contrário. Contra a maré. Tá, eu achei um outro templo. Talvez... Eu acho que esse aqui era o de pesca, será? Não sei. Vamos descobrir. Eu vou liberar. Tá preso, eu vou liberar, ué. Não sei se era, mas se não era, agora vai ser. Será que isso faz algum sentido pra vocês? Tá. Vamos ver o que temos aqui. Não, não. Parece que não. Parece que isso aqui é uma outra fase de plataforma. Bom, eu vou pular a animação porque a gente não precisa ver toda hora, né? Por mais que seja legal. Ah, ok. Ah, você dá uma corrida na parede. Tá, isso aqui eu já sei. Já sei o jogo. Isso aqui é meio que o Sonic Lost World, né? Eles tiraram isso de lá, de você correr na parede e tudo mais. Mas é bem do Sonic Lost World. Mais uma Green Hill. Eita, peste. Já não sei o que a gente vai fazer, mas... Isso aqui promete. Já achei o... Já achei o Anel Estrela Vermelha. Que até agora eu não tô entendendo a referência da fase. Isso aqui é da Green Hill do Sonic... Tá, Sonic Generations. Isso aqui é tudo é da Green Hill do Sonic Generations. Com uma ou outra exceção. Nossa, que música gostosa, cara. Mano, que música é essa, irmão? Maravilha. Aqui é a parte da caverna lá, né? Que você foge da piranha gigante. Vamos. Vamos com cautela. Mais uma. Tá, se meus conhecimentos estão corretos... Sim, eles estão corretos, senhoras e senhores. Tem um atalho também da ponte, velho. Nice, mano. Aqui é PHD em Sonic, cara. Opa. O que será que é o ranking S? Não sei, mas a gente vai descobrir agora. Vai que eu consigo tudo num só. Quem duvidou? Sinto muito. Sinto muito quem duvidou. Caraca, desempenho perfeito. Mas nunca... Corrida turba na parede. Ah, ok. Isso aqui a gente já sabe também. Execute a sua em sequência. Ok. Esse treinamento é gostosinho, tá ligado? O loading passa a mão rápido. Tudo bem que o loading desse jogo já é absurdamente rápido. Aí tu vai me falar que... Não, Sonic 2006 tinha que ter o loading demorado mesmo. Que isso, cara. Olha esses mapas aqui. Olha o tempo de loading, mano. É muito absurdo. Ok. Pegamos mais quatro chaves. Um cofre foi desbloqueado e agora pode ser aberto com a chave de cofre. Nice, velho. Tá, agora a gente pode pegar mais uma esmeralda, cara. Que no caso é a... Sonic... Cutscene. Então ela tá com o Eggman, ok. Sage? Sage? O que é aquele evento anual do Sonic? Sage? Quem conhece, conhece. Pera aí, o que que é isso? Ah, concluo as quatro missões. Isso aqui é justo. Bom... Ahn... De acordo com o meu... Eu só queria abrir meu mapa sem vocês encher o saco um segundo que seja. Tá, obrigado. Ahn... Faltam duas esmeraldas. Então provavelmente na próxima parte... A gente já vai conseguir adquirir... Ó... Estou camuflado, senhoras e senhores. Estou camuflado. Drop dash. Só pra zoar. É muito satisfatório isso, cara. Não tem como, né? É muito satisfatório. Bom, enfim, senhoras e senhores. Eu vou encerrar essa parte por aqui porque, obviamente, temos muita coisa pela frente. Essa parte foi muita exploração e tudo mais. E descobriu um pouco mais a respeito da história dos cocos. Então, curti bastante. Tô achando bem intrigante a história deste game. E tô curioso pra saber aonde que vai, tá? Então, novamente aí, deixem um like se vocês curtiram o vídeo. E se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade e nenhum vídeo de Sonic Frontiers. Beleza? Dito isso, ó. Um beijo pra vocês. Valeu. Fala até mais. É nóis e... Tchau.